Tá no ar, hein, parceirinho? É, irmãos, tá no ar mais um Giro de Notícias da Amovasco TV. Vai chegando, irmão, já curte esse vídeo, comenta, tá? E se inscreve no canal para você concorrer ao caminhão de prêmios que a gente sorteia aqui na Amovasco TV. Todo fim de semana tem sorteio. Ó, tá chegando o fim de semana aí, vai ter mais um sorteio pra você, pra você participar. É de graça, é só curtir e comentar os vídeos da semana e se inscrever aqui no canal. Parceiro, é o seguinte, quinto jogo do Vasco, seguido sem tomar gols. A última vez que isso tinha acontecido foi no Brasileirão de 2012. É, 2012, quando o Vasco tinha um time decente, quando o Vasco competia no alto da tabela de Série A, Libertadores e tal. É, defesa desse ano é sólida, irmão, é sólida. É o único invicto, né, o único invicto. Se contar Série A e Série B, é o único invicto. Ah, bigode, isso aí não é nada e tal, irmão. Isso é muito importante, são números importantes pra uma Série B, né? Timezinho fechadinho, saindo na boa. Série B é isso, irmão. Série B é isso. É 0x0, é você se fechar, fazer um golzinho, acabar o jogo. Muitos jogos terminam 0x0. Muitos jogos terminam 1x0, né? E eu tinha passado pra vocês aqui as contas, né? A cada seis rodadas, o Vasco precisa de 10 pontos, tá? Ontem foi a décima rodada, tá? O Vasco tá com 18 pontos, tá? Se a gente conseguir mais que isso, é melhor ainda. Vai terminar no G4 tranquilamente, tá? A gente tá no caminho, irmão, a gente tá no caminho. E o legal é a gente ver evolução no time, finalmente, né, irmão? Ontem foi um joguinho bom de ver, né, cara? Que joguinho legal de ver ontem, cara. O Vasco em cima do Grêmio, irmão. Tentou até o finalzinho, bola na trave do Palácios, hein, parceiro? Até o finalzinho, o time tentando, o time correndo. O time desse ano com muita saúde, é importante falar, né? Pô, cara, tá dando ontem de orgulho, né? Tanto que a torcida terminou o jogo 0x0, mas a torcida cantou, a torcida gritou, a torcida apoiou o tempo todo. A gente já começa a ver algumas jogadas ensaiadas do... É, Ricardo, né? Tá parecendo o trabalho do cara, irmão, é... Eu critiquei, você criticou, mas a gente já tá vendo melhora no jogo do time do Vasco. Ó, ontem gostei demais dos dois laterais, cara. Que isso, maluco? Pô, os caras correram o jogo inteiro. Que entrega daquele Gabriel Dias, né? E eu critico ele o tempo todo aqui, né? Falar, não, tira o Gabriel Dias, prefiro o Léo Matos e tal. Irmão, o Gabriel Dias correu, foi o jogo inteiro. Que que é isso, parceiro? Que que é isso, irmão? Teve até que sair, senão ia ser expulso. Tava com tanta vontade, já tinha cartão amarelo. O Zé Ricardo acabou tirando ele e colocando o lateral direito, o Everton. O Edmar foi muito bem. Galera critica pra caramba o Edmar aqui, né? Mas o Edmar, irmão, o Edmar ontem foi muito bem. Muito bem mesmo. Outro cara que arrebentou foi o Anderson Conceição, né, cara? Cara, o maluco é um monstro na bola aérea. Ganha tudo, parceiro. Ganha tudo, irmão. Olha os números desse monstro na partida de ontem. 90 minutos em campo, 6 cortes, um chute travado, uma interceptação, um desarme, nenhum drible sofrido, um duelo no chão ganho, dois duelos aéreos ganhos. Ó, colocou o Diego Souza e o Elkson, que entrou depois no lugar do Diego Souza. Colocou os dois no bolso, um em cada bolso, irmão. Que zagueirão esse do Vasco. Cara, o cara é um monstro, repito aqui. Na bola aérea só dá ele. E olha que o Grêmio tem bons jogadores pra bola aérea, né? Não só o Diego Souza, mas o Kahneman e o Jeromel. Zaga do Grêmio é zaga... Que isso, irmão? Zaga excelente, né? Boa não, uma zaga excelente. Muito boa também na jogada aérea. Não conseguiu se criar pra cima do Anderson Conceição, não, parceiro. É essa parada aí, irmão. Deixa eu passar pra vocês aqui, irmão, a tabela, né? Dá uma olhadinha aí na tabela, né, parceiro? Seguinte, algumas partidas aí já dessa rodada. Vamos completar aqui, ó. A rodada começou no CRB e CSA 0x0. Vasco, ó. 0x0, CRB e CSA. Vasco e Grêmio, 0x0. Guarani e Vila Nova, 1x1. Tá vendo? É só jogo apertado, irmão. Esporte ganhou de virada da Ponte Preta. 2x1, tá? Chapecoense e Londrina adiado. Hoje tem Operário e Cruzeiro. Vamos torcer contra o Cruzeiro. O Cruzeiro deu uma disparada, né? Amanhã, Novo Horizontino e Sampaio Correia. Bahia e Criciúma. Brusque e Náutico. Tombense e Ituano. Classificação na sua tela. O Cruzeiro é o primeiro com 22 pontos. Esporte passou o Vasco, né? 18 pontos. Mesmo número de pontos. Mas tem uma vitória a mais. Vasco em terceiro com 18. E o Bahia fecha o G4 com 16 pontos. Pontos, meu parceirinho. É, irmão. Esse ano o Vasco sobe, hein? Esse ano não tem dessas, não. Esse ano nosso Vasco da Gama sobe de volta para a Série A. Cara, o Lucas Pedrosa, repórter do SBT, perguntou para o Zé Ricardo sobre colocar o Figueiredo centralizado no ataque. Muita gente fala isso. Pô, o Figueiredo está bem. E ele está bem. Corre o jogo inteiro, né, irmão? Coloca o Figueiredo, Zé Ricardo. De nove. Centralizado. Zé Ricardo falou que não pretende utilizar o Figueiredo nessa posição. Ô cara, teimoso esse Zé Ricardo, né, maluco? Que treinador teimoso, irmão. Que treinador teimoso. E disse ainda que o Zé Santos ainda vai receber uma oportunidade. Pô, o Zé Santos ontem nem no banco estava de novo, irmão. Cadê o Zé Santos? Fez um golaço, eu mostrei para vocês essa semana aqui no canal. Fez um golaço e não tem oportunidade, parceiro. Pô, ontem entrou com aquele Vinícius horroroso, maluco. Faz tudo errado aquele Vinícius, meu irmão. Pô, teve uma lança de contra-ataque, roubou a bola do Palácio. Roubou a bola do próprio jogador do Vasco. Pô, o Vinícius é horroroso, maluco. Pô, para com o Vinícius, Zé Ricardo. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Para com o Vinícius. Faz esse favor para a torcida vascaína. Para com esse Vinícius. Esse cara não joga nada, Zé Ricardo. Pelo amor de Deus. Irmão, teve muita... O jogo ontem foi quente, né? Jogo pegado, né? Grêmio super nervoso e deixando o time do Vasco também nervoso, tá? Teve lance do Nenê com aquele Edilson, lateral deles. Teve lance do Benítez, né? Com o Quinteiro. O Edilson também se envolveu em confusão com o Figueiredo. Ele chutou a bola em cima das sociais, né? Em cima da torcida do Vasco. O Figueiredo veio tirar a satisfação, empurrou ele. Ele se jogou, mão na cara. Até falei aqui, bobalhão, né? Bobão, bobão, esse Edilson. E aí ele deu uma declaração, parceiro, depois para a imprensa, falando sobre São Januário. E eu que tinha criticado ele, gostei da postura dele no final da partida. Acabou ali, fez a catimba dele na hora do jogo. Acabou o jogo, acabou a catimba, irmão, tá? Mostrou que é profissional. Gostei. Gostei da postura do Edilson. Olha só o que ele falou. Às vezes está de cabeça quente. Acabei chutando a bola. Mas pedi desculpa ali. Jogo quente, jogo bom. É muito bom jogar em São Januário. É bom voltar também. Olha só, irmão. Jogo quente, jogo bom. É muito bom jogar em São Januário. A galera gosta, parceiro do clima. Que a torcida do Vasco faz e que clima, irmão. Que isso, meu parceiro? É a torcida mais fanática do Brasil. Queria que você comentasse aqui se você gostou do jogo de ontem, gostou do apoio incondicional da torcida do Vasco. Fala o que precisa melhorar. A gente vai trocando aquela ideia. E é daquele jeito. Você comentou, não esquece de curtir, tá? E se inscrever no canal para concorrer ao caminhão de prêmios aqui na Amo Vasco TV. Aproveitando aquele lance, aquela gentileza de sempre. Aqui na descrição do vídeo tem um link do meu outro canal. O Essa Parada FC. Irmão, vai lá no link. Clica, se inscreve. E dá aquela moral pro bigode. Eu estou indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas. E aí A CIDADE NO BRASIL